Nós temos também que trazer o perdão, considerar a importância do perdão, tanto perdoar quanto ser perdoado, e como esse processo pode promover o crescimento pessoal e espiritual. Muito importante também. Também temos que nos promover e melhorar, trazer conosco a gratidão, focar em reconhecer e agradecer pelas bênçãos presentes na vida diária, cultivando uma mentalidade mais positiva e apreciativa. Também um item muito importante nesse tempo quaresmal que nós temos que trazer conosco, é o serviço aos outros, planejar formas específicas de oferecer serviços à comunidade ou ajudar indivíduos em necessidade, incorporando o espírito de serviço durante a quaresma.